Fala gurizada, tudo tranquilo? Luke Soares na área. Seguinte pessoal, vídeo rápido, apenas um informativo para os proprietários de GSX-1000, certo? Pessoal, deem uma verificada no cabo da embreagem da moto de vocês, do lado direito, a parte que passa logo acima do radiador, tá? Esse cabo ele fica encostando no radiador e com isso, com o aquecimento do radiador, ele vai desmerecendo um pouquinho o cabo da embreagem, ele vai ficando desbranquiçado. Eu já passei e-mail para a J. Toledo, para a Suzuki, informando sobre isso, vou mostrar aí para vocês no vídeo, vocês podem ver aí que já faz algum tempo, eles me mandaram retorno três dias depois, informando apenas que iam passar essa informação para o pessoal da área responsável e ponto, nunca mais me deram retorno algum. Eu estou avisando a todos os proprietários da moto, porque o cabo com o aquecimento do radiador, ele acaba ficando desbranquiçado e vai estragando o cabo com o passar do tempo. Diz a Suzuki que esse problema não vai afetar o funcionamento do cabo, porque o cabo tem vários revestimentos, ele tem uma bitola grande, enfim. Mas, para evitar e também não deixar a moto feia, eu vou mostrar aqui para vocês o que que é. Acompanha comigo aqui. Lado direito da moto então galera, ó, certo? Podem ver aqui ó, eu coloquei uma, um enforca-gato, certo? Para segurar. Vejam como é que estava ali o o cabo do radiador, o cabo da embreagem. Ele chegou a ficar esbranquiçado, não está enrugado nem nada, mas eu também não ia deixar muito tempo assim e tentar avisar a todos, quem tem algum amigo também que tenha a GSXS, também informa para que o pessoal possa acertar isso e resolver da melhor maneira, tá bom? Acho que só o enforca-gato já, já resolve o problema. Tá certo, gurizada? Então, deixar um abraço para toda a galera lá do grupo da GSXS1000, do WhatsApp, todo mundo, um grande abraço para vocês e tamo junto. Em seguida e em breve estaremos de novo com a com a motinha nas ruas. Um grande abraço.